Mais uma música do Revelação O nosso caso vai retenir Deixa acontecer O nosso caso vai retenir Naturalmente Na cara do meu Você chorou Deixa que o amor Encontre a gente Um braço, braço Pra retenir Você já disse o que me quer Toda vida e eternidade Quando está distante Ficando com a te saudade E a razão do seu viver Seu medo Tá tudo bem, tá tudo bem E você tá me ajudando a superar Não quero ser humano na sua vida Não quero ser humano na sua vida Deixa acontecer Não quero ser humano na sua vida O nosso caso vai retenir O nosso caso vai retenir O nosso caso vai retenir Deixa acontecer Naturalmente Deixa acontecer Naturalmente Deixa acontecer Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente O nosso caso vai retenir Você já disse que me quer Toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu É, está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a sofrer Vamos cantar! Beijoqueira, hein! Essa pode ser um caro Beijoqueira, hein! E a palma, e a palma! Você também pegou até a palma, cara! Cadê o batom? Ei! É tu mesmo! O nosso cara... É, é a canhada! Deixa acontecer o natural negro Deixa acontecer o natural Eu não quero ver com você chorar Deixa acontecer o natural negro Eu sempre o amor 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 Nosso caso vai repetir É, 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 é Obrigado.